E aí pessoal, beleza? Emy Molina aqui para nós, a minha terceira rodada do Aberto Pós. Essa eu vou até passar pela nele agora, ainda não conferi essa partida nada, 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 vamos ver. Joguei D4, o Vinícius Lima jogou o cavalo F6, C4, C5 e eu escolhi o cavalo F3, eu não quis entrar no benco não. Aí ele tomou em D4, cavalo D4, cavalo C6, cavalo C3. Vai acabar transpondo para o Amaroxa, né? Ele seguiu com G6, E4, aí D6 e Bispo E2. Bispo G7 e Bispo E3, transpondo para o Amaroxa, né? Aí Roque e Roque. Bem, geralmente aqui o branco luta pela vontade de espaço, tentar pouco a pouco apertar aí a posição das pretas, né? Segui o Bispo D7, que a ideia é tomar e botar o Bispo em C6, eu acabei jogando D2, ele tomou em D4, Bispo D4, Bispo C6, atacou E4, F3. Aí A5 e B3 aqui para dar uma controlada ali no flanco dama, né? Essa estrutura aqui é bem temática aqui na Amaroxa, né? Fica o controle total aqui das casas brancas, né? Então fica tudo muito bem controlado. Mas claro que enfraquece as casas pretas. Segui o cavalo D7 para trocar o Bispo. Joguei Bispo E3, dá para trocar o Bispo em G7, dá para voltar para F2. Passou uma moto barulhenta pra caramba, que o canto descarga dela está estourado, né? Cavalo C5 jogou, e aí fiz torre de A, B1. E ele escolheu F5 aí, que é uma linha crítica aqui. Dama B6 era uma outra possibilidade para, às vezes, colocar a dama em B4. Mas nessa eu tomo em F5. A torre está tentando criar alguma atividade, né? E aqui eu fiz um lance interessante, que é F4. Eu já vi jogar F4 nesse tipo de posição. Aí seguiu a torre F8, profilático, para já sair de Bispo G4, talvez. Torre de BD1. Jogou dama C8, foi isso? Dama C8. E eu fiz cavalo D5, meio que obrigando a dar o par de Bispo, né? Porque eu ameacei cavalo B6 e ameacei cavalo por E7. Bispo toma, dama toma cheque, rei H8. A vantagem das brancas é o par de Bispos, né? E um dia eu quero jogar F5, né? Pelo menos é a ideia que eu achei que era fazer sentido. Depois de rei H8, seguiu Bispo F3, cria uns temas em B7. Torre F5 atacou minha dama. Dama D2, ameacei Bispo G4. Dama C7, tirou a dama. Bispo G4 e torre F7. E aqui eu joguei F5, porque um dos princípios quando você tem par de Bispo é abrir a posição, né? Então F5 faz todo sentido. Tomou, tomei de torre. Talvez era melhor tomar de Bispo. Aí jogou tomei F8. E aí eu troquei em F7, trocou em F7. Então, posição bem aberta, com o par de Bispo aqui trabalhando bastante. Eu tinha fé nessa posição. Aí, deixa eu só ver, estamos no lance 26, que eu tô passando a partida agora. Joguei dama D5, aquela cutucadinha básica na torre. F8. E eu joguei dama H5, aqui eu fiquei na dúvida. O que que eu tinha que fazer? Eu pensei em G3. Pensei no lance que eu joguei. Eu tinha dúvidas aí. Dama H5, cavalo E4, interessante. E aí Bispo F5, ameaça e mate. Cavalo F6, única. E aqui eu joguei dama H4. Talvez, se um pouco mais exato, era dama H3. Pra deixar o Bispo defendido e manter as peças mais coordenadas. Aí ele jogou A4, um lance bem interessante. D5 era um lance também possível aqui. É, porque se eu tomar, tem dama E5, né? Deixa eu até ver que contador acha aqui, se jogar T5. Eu ia pensar em torre e toma D5 mesmo. Porque não pode tomar que tem mate. E se E6, garfo, eu tenho torre C5 intermediário. Isso eu tinha calculado. E se dama D6, Bispo C2, tá tudo sob controle. É, mas enfim, ele jogou A4, lance 30. E eu fiz... É, aqui eu queria jogar B4, só que de novo tinha um D5, né? E o torre D5 agora é um pouco diferente, porque ele tem E6, desviando o tema do mate, né? E torre C5 contra, por exemplo, o dama D6. Eu achava essa posição muito que zumba, né? Mas de novo, o computador fala que o branco tá praticamente ganhando com o Bispo C2, né? Esse dama B6 aqui, qual que é? Torre E5, nossa. Esse dama toma B4. Torre por E6, tudo sob controle. Tá bom. Mas enfim, aqui eu fiz um lance, possivelmente deve ter baixado muito minha vantagem. Joguei dama E1. Eu queria migrar pra ladadão, até que não foi tão ruim, não. Lance 31, deixa eu só promover a variante. Tá. Seguiu dama E1. E ele fez E6 agora. Se eu tomar a torre A8 é meio chato. Bispo D3. Não tem ainda cavalo G4 por causa de dama H4. Temas de mate. Aí ele jogou E5. E aqui eu tava um pouco incomodado com a ideia de cavalo G4. Acabei jogando um lance que não sei se é bom. H3. Enfraquece muito as casas pretas. Aí ele fez E4. Acho que esse lance dele é bem questionável. Eu tava esperando um D5 aqui. Pra abrir a posição, né? E4 que agora cria uma debilidade, né? Joguei Bispo E2 mesmo. Par de Bispo aqui, acho que tá mantendo tudo sob controle. E esse peão de E4 vai acabar sendo uma debilidade. Vamos lá. Seguiu A, toma D3. A, toma B3. Cavalo D7. Pra manobrar, né? Só que agora dama D2. Cutuca o peão de D. Bispo E5 defende. E aí tem Bispo D4. Com uma ideia simples. Que além de trocar em E5 e pressionar na coluna D. Eu também tô jogando dama E3. Ele jogou o torre F6 e dama E3. E vai cair material forçado aqui. Pra ele, né? Ele seguiu o dama C6. Troquei. Tomou de cavalo. Tomar de peão era muito triste, né? Tomou de cavalo. E aí torre D4. Caiu o peão. Aí, agora ele vai ter que escolher qual que é o final com o peão a menos que melhor, né? Com ou sem damas, por exemplo. Ele acabou jogando dama C5. Tomei E4. Tomei E3. Tomei E3. Pio a mais limpo, né? Agora é só trabalhar o final. Ele jogou rei G7. Bispo F3 interessante. Cavalo F3. Torre F3. Não pode trocar as torres, porque o final de rei tá perdido com o peão a mais, né? Então ele tem que tirar a torre. E aí rei F2. O rei D tá cortado. Esse é o final de torres muito difícil pra ele jogar, né? Aí ele jogou o quê? Torre E5. Aí aqui eu posso ficar pentelhando a vida dele. Ameaçando trocar a torre. Tem hora. Entendeu? Joguei torre D3. Ataquei o peão. Ele voltou. E aí eu fiz... Torre E3. Aí ele tem que tirar a torre. Torre F6. E agora eu jogo o rei E2. E ele tá meio finance útil, né? Porque o rei dele nunca pode entrar na coluna F, senão eu troco as torres e ganho o final de reis. E o rei dele em G ou H é inofensivo, né? Aí aqui no lance... 48. Ele jogou torre F7. E aqui eu encontrei a ideia interessante, que é torre G3, pra piorar ainda mais o rei dele. Se ele jogar rei F8 ou rei F6, eu vou trocar as torres forçadas. Então ele foi obrigado a jogar o rei H8 da vida. E aí ele tá sem rei, né? Agora. Rei H8, eu fiz... Rei E3, pra subir com o rei. Ele fez B5, é um esperneio, né? Rei D4. Ele tomou. E eu preferi tomar de rei pra ter um peão passado já, né? Ele jogou torre F5, pra cortar o rei. B4, D5 e rei C5. Aí já tá no final. Tá com o rei cortado. E esse peão passado aqui vai caminhar tranquilamente, né? Aqui ele ainda jogou torre F4. B5, D4. E pra acabar totalmente com as esperanças dele, eu joguei torre B3, que é pra coroar, né? E aí, ele abandonou aqui. A partidinha estratégica, eu acho que foi boa. Claro, tinha alguns lances ali mais ativos que eu podia ter feito, mas eu não sou uma máquina, né? Longe disso, mas partidinha boa aí que eu gostei. E é isso aí. Essa foi a terceira rodada, 3 em 3. Hoje mesmo, que eu tô gravando dia 12. Hoje tem a rodada 8 horas, a quarta rodada. Vamos ver que tá pronto aí. É nóis.